Como é que eu quero me comunicar com o mundo, Oriente e Ocidente, se eu não consigo ser ouvida por um filho, por um marido, por um irmão, por uma mãe? Vai ser muito mais difícil, né? Com certeza. Agora, dentro do próprio lar, a gente vê assim, uma separação constante. Os filhos, cada um vão para um lado porque já estão criados, eu não falo educados, porque o que falta hoje é a educação, né? É criados dentro de uma independência estranha, porque não se conhece aquele que convive, né? Então, cada um vai para um lado, a separação do casal, cada um vai para um lado também. E a sensação que a gente tem é que está se perdendo a preciosidade de Deus, o sentido da família. Você acha que as pessoas perderam o endereço de Deus? Perder, não. Há um afastamento quando nós percebemos que as pessoas estão sem paciência com elas mesmas, primeiramente. Nós estamos vivendo um momento de grande impaciência. Nós gostaríamos muito de ser aquilo que nós não somos, em todos os sentidos. Isso causa uma grande luta. O processo de educação, ele é muito trabalhoso e requer muita paciência, muita vigilância. E abrir mão de si mesmo pelo outro. Coisas que as pessoas estão com muita dificuldade de utilizar a palavra abnegação e renúncia. As pessoas se dizem cristãs, mas não aprenderam ainda que a marca do Cristo é a marca da renúncia. É deixar de fazer aquilo que você quer, do que você pensa que vai te dar prazer, por aquilo que tem que ser feito. Do que é o certo? Existe o certo. Jesus nos ensinou a lei de Deus. Portanto, se eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade muito grande com aquele espírito. Se eu construo uma família com um companheiro, uma companheira, olha a minha responsabilidade ali. Então, eu preciso de um tempo emocional. As pessoas não querem dar esse tempo emocional. Elas estão com impaciência. Então, as pessoas deixam cada um correr ao seu bel prazer, porque não tem tempo. As pessoas estão terceirizando os filhos para outros. Aí falam da adoção. Mas, na realidade, está todo mundo terceirizando para alguém criar o filho. Que nada mais é do que um processo. Que você passa para o outro a responsabilidade de educar. É coisas mais simples. Senta na mesa, fecha a boca, olha o seu braço na mesa. Coisas que nós aprendíamos. Bom dia, boa tarde, por favor, com gentileza. A senhora, o senhor. Então, às vezes, o filho, né? Nós que temos filhos jovens, fala como se fosse um colega. Muitas vezes, a gente fala, psiu, oi, não sou sua colega. Não sou sua amiguinha. Nós somos mãe, somos pai. Olha para cá e fala isso direito. Não é o problema da palavra que foi usada. E aí, não é nada disso. O que eu quero falar é a falta do olhar diferenciado. Porque quando você chega no seu trabalho e você vai se direcionar ao seu chefe, você modifica o seu comportamento assim que você abre a porta para entrar. Não é? Exatamente. Você não lida com ele da mesma forma que você lida com uma pessoa do qual você não tem a menor responsabilidade com ela. Portanto, nós vamos vendo os filhos com esse excesso de intimidade. E o que eu percebo também que está faltando? O culto no lar. Quer ter levado essas crianças e adolescentes para uma casa espírita ou para a religião do qual pertençam? Por quê? Porque ali eles vão perceber que existem outros jovens com as famílias com os mesmos interesses, com o mesmo endereço que é Deus. Porque senão eles acham que só na casa deles reza, faz prece, fala em Deus. Eles se acham que estão fora do ambiente deles. Então, quando ele pode conviver dentro do ambiente religioso, da casa espírita, do grupo infância, do grupo dos jovens, ele vai ver quantos outros têm as famílias com os mesmos propósitos, que é oferecer a ele a educação que nenhum lugar vai oferecer. Que é a educação moral que Jesus nos ensinou. Exatamente.